Porque naquele momento, a gente estava passando por uma crise no mercado fonográfico, não sei se você se lembra assim, mas foi o auge da pirataria. Então, teve gravadoras fechando, a Virgin fechou nessa época, muitas gravadoras fechando, foi quando a Abril fechou também. Então, a Sony teve que juntar com a BMG, então virou Sony BMG, porque também estavam enfrentando uma crise muito grande por conta da pirataria. O custo do CD era muito alto, foi essa transição para a coisa do... Tinha aquele, acho que era Napster, se eu não me engano. A galera baixava os CDs lá, baixava as músicas lá, então assim, para gravador era um prejuízo. E a gente conseguiu um marco, assim, que era uma coisa fora da realidade. Nenhum artista, nem Ivete Sangalo vendia o que a gente vendia.